do dilema de contusões do Flamengo para a Copa do Brasil em relação, por exemplo, ao Corinthians. Então o Flamengo tem tanto jogador machucado que o Paulo Sousa, se ele quiser preservar alguns dos seus principais jogadores, ele não tem como. Não tem como, exatamente. É uma loucura, exatamente. O Vitor Pereira, que está começando a fazer um revezamento, vai preservar alguns jogadores contra a Portuguesa. Tem vários desfalques também. Também tem lesões, mas não tantas. E chama atenção, na relação do Corinthians, a ausência do Roger Guedes, que está trombando de frente com o treinador algumas vezes e jogaria, em tese, esse jogo. Inflamação no joelho é a justificativa do Corinthians. Mas o Roger Guedes não foi relacionado num jogo em que o Jô também não foi relacionado. Em tese, ele seria. Enfim, tem essa questão aí rondando o Corinthians. Ontem, o Danilo Spinoza fala o seguinte, entrando para o grupo de membros do canal do Mauro. Saudações, Maurão. Parabéns pelo trabalho. Mauro, Lúcio e Canalha era melhor que Casemiro, Modric e Cross. Arnaldo Tirone. Fãs de vocês também. G4, melhor opção do almoço. Abraços, amigos. Abraço. Ontem, eu estava lá na TV Cultura, participei do Roda Viva com o Casa Grande. Parênteses. Independentemente de posição política, a raiva com que as pessoas respondem nas redes sociais, o simples fato de você falar assim, vou entrevistar o Casa Grande no Roda Viva, é um negócio, é muito assustador. Porque não é assim, desculpa aí, mas eu não gosto, não vou ver, sei lá, passo, qualquer coisa. Não, é drogado, é viciado, que absurdo, como pode, não sei o quê. É daí para baixo. E aí não tem debate, entendeu? Aí não tem conversa. É recuperado, né, Tirone? É tipo assim, o cara quase morre. Sim, o cara quase morre. O cara é um exemplo, no fim das contas, de recuperação. E não entender que isso é uma doença, é um negócio meio... É, um negócio triste demais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... Na realidade, essas pessoas acham, Tirone, que elas nunca vão passar por isso, e nenhum deles. Ah, sim, claro. Filho, neto... Porque tem uma estatura moral e de força interior que nunca vai acontecer com ela. Vamos ver. Isso, nunca vai ter um alcoólatra na família, nunca vai ter uma pessoa viciada em drogas ou outra coisa qualquer. Elas acham que elas são imunes a isso. Exatamente. Imunes a isso. Aí, às vezes, infelizmente, acontece, né, de serem surpreendidas da pior forma possível, né? É assim, na verdade, é o seguinte, a nossa sociedade está um lixo, né? É, está um lixo. A quantidade de pessoas que ainda defendem quem está no poder já mostra esse puta que pariu. É demais, gente. Pelo amor de Deus. É muita ignorância. Os caras são muito ruins. Pelo amor de Deus. Pode ir embora também. O Bolsonaro, quem estiver aqui, eu estou no meu canal, pode falar. Vai embora. Se quiser ir embora, vai embora. Bando de bala. Ontem eu estava lá no Roda Viva, e antes do Roda Viva, a gente estava conversando com o Casagrande, justamente, sobre essa questão do Roger Guedes. É. E aí ele falou um ponto que eu achei interessante. ele falou assim, o Roger Guedes não gosta de jogar de centroavante, ele gosta de jogar pelo lado, certo? Certo. É o que ele fala. Ele falou, inclusive, pelo lado esquerdo. É, pelo lado esquerdo. Correto? Correto. Daí ele falou assim, por que que então o Willian não joga do lado direito, quando ele já jogou muitas vezes? Não é uma questão? Inclusive na seleção. Inclusive na seleção. Na Europa, na seleção. Não, né? O Willian vai bem nas duas. Por que ele não pode jogar pelo lado esquerdo? Não, eu acho que ele pode, ele deve algumas poucas vezes ele jogou, eu acho que ainda vão jogar nessas posições os dois, mas o que acontece é que o Roger Guedes está acostumado a ser tratado como uma prima dona. Ele não vai se criar em cima do técnico em português, não vai. Então, assim, eu vou... Nem é a prima dona, né, Arnaldo? É. Nem é a prima dona nesse elenco. Tem gente muito mal que ele. Vai comparar o Roger Guedes com o Willian? Os caras, exatamente. Os caras tem na Wiener, Renato Augusto, toda a turma lá. Os caras campeões da turma. Jogador de Premier League, jogador de Liga Alemã. Isso. E o Roger Guedes, que em outros clubes, também se ferrou por esse comportamento, por achar que joga mais do que joga, ou ele vai se enquadrar, ou ele não vai ser relacionado. Basicamente é isso. Então, acho que vai além da posição confortável, sabe, Tironi? Claro, que eu acho que no final das contas, o Vitor Pereira, agora com o apoio total da torcida, vai dobrar... O cara é líder do brasileiro e líder da Libertadores, pô. Vai se classificar na Copa do Brasil, vai dobrar o Roger Guedes e, provavelmente, em algum jogo importante, vai usar o Willian na direita e o Roger Guedes na esquerda. Desde que o Roger Guedes faça uma coisa que o Willian faz, que parece aquele vocabulário de técnico, ele recomponha o Willian com trinta e tantos, jogador de Premier League, ele volta e o Roger Guedes não volta. Por que isso? É. O Roger Guedes, acho que ele só tem que atacar, não é assim, né? Pois é. Mas é, é uma... E o Vitor Pereira foi ganhando uma moral aí ao longo dos jogos, né? Começou a ganhar, é líder, não sei o quê, a torcida do Corinthians já tá com o cara, né?